O top 5 é esse aqui, né? Matou! Melhor hoje logo! Volta! Agora eu vou voltar a aprender a montar sim! Nossa! Olha isso aqui! Deixa o tanque com o adalho que ainda morre na smoke, mano! É o segundo? Não é esse? Então peraí... Mas esse era o segundo, ó! Esse aqui é o segundo! Então é o primeiro! Então era esse aqui! Foi o que eu cliquei! Eu não tinha percebido! Black Smurf! Toma! 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 Que delícia! Nossa! Aí tá um arranha brava! Tornado! Opa! Opa! Que isso, velho! Cara, low skill o nick dele, velho! Tem que ir, vai! O maluque! Bora fazer um react daquele jogo nosso contra os... Contra os... ... ... ... ... ... Vai jogar? Tô vendo um videozinho aqui! Tô vendo o top 50! Se quiser colar aí com a cadeira aqui pra gente ver daqui a pouco o vídeo! Vê só o final daquela partida! Moleque, olha essa jogada, velho! Moleque, o cara simplesmente, maluco, ele tampou o tiro de AW com a smoke e matou o cara no ar uma bala de AK! A mesma jogada! A mesma jogada! Isso! Bora! Não morreu! Não morreu! Mude! Decoi! Decoi! Nossa! Decoi da TK? Nossa! Os caras colaram na decoy de sacanagem, velho! Que zela, velho! Decoi! Chega aí, meu irmão! Chega aí meu irmão! Chega aí pro meu irmão! Com ali que na câmera tem espaço comecei aqui ó! Dereca do nosso parágrafo. Deixa eu botar, galera Aproveitar que o maluco tá aqui Depois a gente vê esse, velho Colocar aqui, ó Top 50 CSGO, velho Quer terminar? Termina esse? Ou a gente vê o... Termina? Bora terminar, bora terminar Ai, que franguinho demora um pouco Caralho, bicho Moleque, jogo aqui, velho Fiz uma live ontem, velho Falei, né? Madruga Toma Sem mira Pava? Pava tem uma derrota no ponto 6 Oxi, tecou Reflexo tá em ti, velho Não é a mesma jogada, não São três Ele bifou três níveis Moleque, ontem... Nossa Ontem eu joguei um jogo A galera que tava na live sabe Maluque O cara começou no segundo round, bicho Você tá streamando Sem delay Porra, para de ser idiota Começou, moleque A me toxar, tá ligado? Me toxar No meu time, velho E aí, moleque O que que rolou? No fim do jogo A gente ganhou Eu... A gente ganhou o jogo Ganhou, né? A gente ganhou o jogo Eu matei pra caralho E... E... O bicho ficou de boa, tá ligado? O bicho tava me toxando muito, filho Não, era russo Perdemos Ah, perdi no OT Perdi no OT Foi mesmo Desde aquela hora A galera Tem uma galera que nem dormiu Aí, né? Nossa, saudade Cashzinha Que isso? Que isso? Ei, tô subindo Mentira Os caras são troll, né, velho? Como é que você sabia que eu tava lá? Ai, certeza Cara, achei que era eu, até Toma Nossa Toma P5 Nossa Foi uma... Foi uma granada aqui Ó, se liga Ó Ó Isso que eu falei Toma Tá vendo? Não pegou Bora aí, câmera lenta HE do brother veio Tancou o HS, velho Nossa, que delícia, né, velho? Delícia Dá na boca do boca Foi na... Na testa Aqui mantinha logo Moleque, essa época do CS é a mais gostosa, velho Tu lembra quando tu jogava? E quando tu tava de AW Se o cara viesse perto de tudo Ficava perdidinho Quando tava no começo Moleque, essa época é a mais gostosa, velho Tem jeito não, velho Tem tempo, velho Primeiros meses ali do CS, velho E a Gutico lindinho sente esses meses passados aí, tá ligado? Que ele sentiu Se bem que ele tá há 3 anos, né? Eles estão deixando a gente sonhar E Ghost BC, obrigado, meu irmão Muito obrigado Seja bem-vindo aí Tá concorrendo ao computador, valeu? E é o moletom também da T1 O moletom meu, o marrom Marrom não, dourado Marrom não, dourado É É Tất cả Não tem tempo Não tem tempo Marrom Não tem tempo Você tem que comprar O moletom a ser Vai virar E não tem tempo Não tem tempo Não tem tempo Oxi, viu? Tá zoando, velho, que me fez isso aí. Vai cair, né? Isso aí é cd. Oxi! O bom é isso, é junto com os brother, no jogo de nível assim, apronta muito, velho. JR Sman, obrigado, meu irmão. JR Sman, obrigado, meu irmão. Ué, a smoke foi pro outro lado? Deu certo. Obrigado, meu irmão, seja bem-vindo, tá concorrendo aí ao... Ao... Ao computador e o moletom, eu vou tirar a lista hoje, no final dessa live, eu vou tirar a lista do moletom. Tá cheio, não é o Erlalo. Olha lá, Macbeth. Não, dá pra pegar esse tiro. Nem vem, nem vem. Ó, nossa, rei. O Erlalo é o último 1B. O Erlalo, hein, velho. Que mapa é esse, guys? É hack? Pode ser. Que mapa é esse? Anubis, da galera que tá falando. A gente tá assoviando aqui. E aí, a su viu ou a subiu? Subiu. Viu, a subiu. Não viu o que aconteceu. Ó! Que susto, velho. Achei que era o... O Johnny Depp, velho. Tá cheio, velho.